Grito aí, Focas! Fala, Techers! Beleza? Reinaldo Siloto de volta com o TechCast aqui do TechZoom. E hoje, no segundo vídeo da semana, vocês vão conhecer o Ionic, que é uma tecnologia para desenvolvimento, é um framework para desenvolvimento móvel. Então, a ideia deste vídeo específico é ser uma introdução ao Ionic, uma introdução ao AngularJS e também ao Node.js, que são as três tecnologias que caminham juntas para desenvolver aplicativos para dispositivos móveis. A gente vai focar muito no Android, então eu vou mostrar como funciona o aplicativo, como funciona uma aplicação feita no Ionic no Asus Zenfone 2. Mas depois, lá para frente, eu vi que vocês têm muita dúvida sobre como compila para iOS. E daí sim, eu vou ligar aqui um Macbook e vou compilar o software para vocês verem. Beleza? É só para dar uma introdução aí, se você quer desenvolver aplicações para o ecossistema Apple, você é obrigado a ter equipamentos Apple. Então, você quer fazer um aplicativo para iPhone? Você tem que ter um Macbook ou um iMac, enfim. Você precisa ter um computador Apple para compilar. É uma restrição que eles têm e não tem jeito da gente burlar ela, pelo menos por enquanto, não. Então, é isso. Beleza? Esse vídeo é uma introdução ao Ionic, Ionic Framework. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente instala ele no PC, no Windows, como que a gente cria lá um aplicativo rapidinho e como que a gente testa ele. Depois, nos próximos vídeos, aí sim eu começo a desenvolver uma aplicação utilizando o Ionic e os seus plugins maravilhosos e as suas funcionalidades legais. Beleza? Então aguenta aí, logo depois da vinheta, eu volto com o Ionic Framework. E como eu falei lá na introdução, hoje é dia de começar uma nova série. Hoje é dia de falarmos sobre o Ionic Framework para desenvolvimento de aplicações móveis. O legal do Ionic é que ele faz, que ele desenvolve, que você cria aplicações ou aplicativos baseados em JavaScript, em JS, em JS, principalmente aqui usando o AngularJS. Então, cara, ele é poderoso, ele tem milhares de recursos. E a ideia é que eu faça um vídeo toda quinta-feira. Eu estou planejando quatro episódios para falar de Ionic. Que seria uma introdução ao Ionic de quatro vídeos. Então as próximas quatro quinta-feiras, contando com essa, você vai ter aí uma introdução sobre este Framework. Mas é o seguinte, eu vou continuar falando do Intel XDK com toda certeza. Porque são ferramentas diferentes que no final é para gerar uma aplicação móvel. Sim, é para gerar uma aplicação móvel. Mas elas chegam nesse resultado de uma forma diferente, beleza? E daí conforme a gente for avançando, eu vou dizendo, ó, isso aqui é diferente no Intel XDK, isso aqui é meio que igual. Só para você, depois no final, escolher qual a melhor solução para o seu projeto, beleza? Mas, ó, lembrando, o Ionic é poderoso e baseado em JavaScript. Então, se você gosta de JS e gosta de JS, é um prato cheio para você criar o seu aplicativo, sua aplicação, beleza? Ó, então tem aqui algumas dependências, o Ionic tem algumas dependências. E uma delas é o Node.js, o Node.js. Eu recomendo que você instale a versão 4.2.4 aí, tá? Tanto no Windows quanto no Mac. A instalação é simples, é só baixar o arquivo executável e realizar a instalação como qualquer outro programa. Como é uma coisa muito simples, muito fácil, eu não vou fazer. Mas, se você sentir dificuldade, deixa nos comentários aí que eu faço um vídeo só para mostrar como instalar o Node. Agora, se você não tem certeza se ele já está instalado aí no seu computador, é só abrir o prompt de comando, o CMD do Windows ou o terminal do Mac e digitar Node, espaço, e fim, né, tracinho, V. Se o Node estiver instalado, ele vai dizer a versão dele aí. Então, eu tenho aqui no meu computador a 4.2.4. Se você vier aqui, ó, 4.2.4. Então, essa é a versão que eu recomendo que você use aí também do outro lado, beleza? Daí, para a gente instalar o nosso amigo Ionic, tem alguns comandinhos. Aqui no site, ó, ele te mostra tudo o que você tem que fazer, tá vendo? Tudo o que você faz para desenvolver um aplicativo Ionic. A ideia desse primeiro vídeo é uma introdução básica. Daí, nos próximos vídeos, que serão nas próximas quinta-feiras, eu estou bolando aí quatro episódios, então tem esse e mais três, a gente vai avançando cada vez mais nos comandos. Hoje é só para você entender o que é o Ionic, né, este framework de desenvolvimento móvel baseado em JavaScript, baseado no Angular. E também, como que você cria a sua primeira aplicação e como você baixa o Ionic. Depois, a gente começa a avançar nos assuntos, beleza? Então, vamos lá. De volta aqui para o prompt, tá vendo? Eu vou digitar npm, tá? Esse comando só funciona se você tiver o Node instalado, se você não tiver, não vai funcionar, tá bom? Só para você ficar esperto aí. Npm, espaço, install. Aqui, eu vou pôr menu G, que é global, né? Eu quero que instale globalmente no meu computador. O Cordova, né? Porque a gente vai usar plugins Cordova no Ionic. E o Ionic, ó, simples assim. Npm, install, espaço, menos G, que quer dizer global. Então, ele vai instalar. A gente não precisa ficar instalando tudo, tudo, tudo a hora que você for criar um aplicativo. Você não vai precisar ficar instalando o Ionic ou o Cordova. Ele já vai deixar isso pronto ali nos caminhos dentro do seu sistema operacional, né? No patch. E vai instalar também o Ionic. Daí você dá um Enter aí. Isso pode levar alguns minutinhos, tá? Depende aí da sua conexão. Porque ele está baixando esse pacote. Está trazendo para o seu computador. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho aí, beleza? Mas não esquenta, porque demora mesmo. E pode até dar algumas mensagens de erro. Mas depois, no final, a gente vê se instalou mesmo ou não. E terminou de instalar o Ionic e também o Cordova aqui no computador. Então, como você pode ver, ele mostra um monte de coisinhas. E lá no final, ele diz que beleza, o Ionic está instalado. Está todo bonitinho e você já pode usar no seu computador. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou limpar a tela aqui para não ficar muito suja. Limpei o prompt e vou fazer o quê? Vou criar uma pasta onde eu vou trabalhar com todas as minhas aplicações. Então, eu vou dar um mkdir aqui. Vou chamar de meus apps, tá? E dentro dessa pasta, meus apps, eu vou criar todos os meus aplicativos Ionic. Para criar um novo app, você vai digitar Ionic Start. Vai dar um nome para esse seu aplicativo, para esse seu projeto. Eu vou chamar de AppTKZ. AppTKZ. Deixa eu fazer bonitinho, vai. AppTKZ. E vou dizer que tipo de template do Ionic eu quero usar. Eu vou pôr o Tabs. Daí, deixa eu só vir aqui no site. Você vai ver aqui. Ele tem alguns templates que você pode escolher. Então, tem o Blank, que vem o quê? Um template em branco. Não vem nada nele. Você tem esse de Tabs, que é o que nós vamos utilizar. Ele já traz essas abas de navegação. E você também tem o Side Menu, que é onde ele cria esse menu lateral. Que é aquele menu padrão dos aplicativos móveis. Então, como tarefa aí de casa, tenta criar sozinho aí um aplicativo de cada template. E assim você vai praticando este comandinho aqui, que é o Ionic Start. Nome da aplicação e o template que você quer usar. Beleza? Digitou isso aí no seu prompt de comando, na sua linha de comando? É só dar o Enter. Ele vai começar a processar. Ele vai fazer o download deste template lá do GitHub. E vai montar tudo para você rapidinho. Aqui ele está perguntando se eu quero criar uma conta no Ionic IO. Lá para frente, no terceiro vídeo, eu vou explicar o que é isso. Por enquanto, você vai pôr um N aí de não. Um N aí de não. E vai dar Enter e acabou. O seu aplicativo, o seu primeiro app Ionic, pelo menos a estrutura dele está criada. Aí você fala, mas como que eu sei? Então, eu vou dar um dir aqui. Olha a pastinha app, né? A-P-P-T-K-Z. Então, A-P-P-T-K-Z. Vou entrar nele. Vou dar outro dir aqui, ó. Olha lá. Ele criou toda a estrutura do meu aplicativo. Daí se eu abrir aqui o nosso amigo Brax. Deixa eu ir lá na pastinha, né? Nessa pasta que nós acabamos de criar, que é o quê? Meus apps. App-T-K-Z aqui, tá vendo? Deixa eu selecionar. E olha aqui, ó. Então, você tem o www. Você tem o index.html. Você tem uma pasta de CSS. Você tem uma pasta já para as suas imagens. Uma pasta para os JS, que a gente vai mexer bastante. Principalmente nisso aqui, ó. App-JS, Controllers e Service. Eu vou explicar o que é um controle, o que é um serviço lá para frente. Só para não encher muito a sua cabeça por enquanto, beleza? E aqui você tem os templates. Então, espera aí. Antes de a gente chegar nesses templates, vou fazer o seguinte. Eu vou ver se o aplicativo está realmente funcionando. Então, tem mais um comandinho do Ionic para você. Ionic, espaço, serve. Ó, fica vendo. Ele vai rodar no meu navegador a aplicação. Olha que bonitinha. Então, deixa eu dar um inspecionário aqui. Eu quero que ele rode como um aplicativo mobile. Eu vou escolher aqui o Nexus 6. Vou atualizar, né? E olha aqui. Olha que bacana. Olha que legal essa aplicação já rodando aqui bonitinho no servidor local. O Ionic já te dá tudo. Ele te dá todas as ferramentas, né? Ele te traz todas as integrações ali com o JavaScript, com o Angular. Já te traz os HTMLs que você tem que trabalhar. Já traz um monte de coisa. E fora isso, ele tem ainda um servidor. E olha aqui que legal. Tem o Chats, né? Isso aqui é um aplicativo de exemplo, tá? Esse Chats não está funcionando, tá? É bem estático. Mas é só para você ver ele funcionando bonitinho. Você navega aqui para você ver. Mas ele não tem nada. Não tem nenhum servidor por trás. Não tem um Firebase. Não tem um Parse. Não tem nada. Ele está totalmente puro. Código puro. Só para dar um exemplo de como funciona uma aplicação Ionic. Você fala, ah, legal. Mas e aí? Quando eu quiser editar esse código aí. Como que eu faço? Se você vier aqui no Index, você vai ver que não tem nada. Tem os comandos aqui, as tags do Ionic. Ele chama aqui o navbackbar, que é aquele botãozinho para voltar quando você está navegando aqui dentro. Está vendo? Só que não tem. Cadê esse conteúdo aqui? Cadê esse bem-vindo to Ionic aqui? Cadê? Não está aqui. Por quê? Está dentro do template. E aqui dentro de tabs, você tem todas as páginas que eles chamam. Então, aqui nesse caso tem três páginas. Se você vier aqui, você tem três tags do Ionic, chamada Ion, né? Ion-tab. De cada uma dessas tabs aqui, é cada uma dessas abas aqui, está vendo? Daí tem o título, tem o nome de cada uma dessas abas. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai trocar, tá? Essa é status, está vendo? Ó, o título dela aqui, ó. Então, eu vou trocar para painel. A outra está como chats, eu vou trocar para bater papo. Tá? Vamos pôr o P maiúsculo aqui para ficar bonitinho. Bater papo. E o account eu vou pôr como configurações, né? Só para ficar bem padrão, né? As aplicações que a gente faz aqui no Brasil. Vou dar, ó. Ó, o que eu vou fazer, ó. Vou salvar. Venho para cá, ó. Ele já deu atualizada automaticamente, porque o servidor aqui do Ionic já viu que eu alterei o código. Ele mesmo já dá um refresh aqui, um refresco na página e já me mostra aí, ó. Painel, bate-papo, configurações. Eles falam, ah, legal, mas cadê o conteúdo aqui do painel? Esse Welcome to Ionic aí. Cadê isso? Ó, você tem aqui, ó. Todas os templates. Ó, que beleza, ó. Tá vendo? Cada um desses arquivos HTML é uma pagininha, né? É uma view que ele te mostra aqui na frente. Tá vendo? E daí você pode brincar à vontade aí para entender. Então, ó. Vamos tirar isso aqui. Que eu estou falando da hora, né? Então, vamos pôr assim, ó. Bem-vindo ao TechZoom Ionic. Olha lá, olha lá. Voltamos. Bem-vindo ao TechZoom Ionic. E tá lá. Bonitinho. Então, a tarefa de casa aí é que você tente criar um aplicativo com cada um dos templates e tente alterar o conteúdo destes templates, destes arquivos que já vem junto com a aplicação de exemplo do Ionic. Beleza? E também, né? O Bractis aqui você pode... Então, na linha de comando você cria o seu arquivo, né? Você cria o seu projeto do Ionic. Na verdade, não é o arquivo, mas você cria o projeto. E com o Bractis ou com o Sublime ou com o Atom ou com até que, sei lá, qualquer bloco de notas que você tenha aí, você edita o conteúdo e cria a sua aplicação propriamente dita. Então, é o seguinte. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês mais algumas dicas de Ionic. Daí, de repente, eu vou já compilar um aplicativo aqui rapidinho, gerar um APK e a gente já testar no smartphone. E também quero saber as dúvidas que vocês têm. Então, se tem alguma dúvida, se o Ionic era um assunto que vocês queriam ou se é um assunto que vocês acabaram de conhecer, é uma ferramenta que vocês nunca ouviram falar e agora vocês estão conhecendo e viram que ela é poderosa, deixa nos comentários aí que eu já tento tirar essas dúvidas no próximo vídeo. Beleza? Então, é isso aí, Techers! Ah, vocês viram que eu estou em um ambiente completamente diferente aqui, porque eu não estou no QG Tech Zoom, eu estou em São Paulo. Então, meu amigo, por enquanto você vai ver essa bagunça aqui, mas eu já estou arrumando para ficar bem bacana para você também. Beleza? Então, agora sim, é isso aí, Techers! Nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Valeu!